A sua descendência será poderosa sobre a terra, será abençoada a geração dos justos. Haverá em sua casa abundância e riqueza, a sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso homem que se compadece e empresta, e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado, o justo deixará a memória eterna. Ele não receia mais notícias, o seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração é inabalável, manatém, e verá os adversários confundidos. Reparte com largueza pelos pobres, a sua generosidade permanece para sempre, e pode levantar a cabeça com altivez. Ao vê-lo, o ímpio fica indignado, arranja os dentes e desfalece. Os desejos dos ímpios saem frustrados. O meu Pai é o Filho, é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Rio Jordão, o nosso Salvador, uma boa cabeça da antiga serpente, libertou-nos a todos do seu corpo. Amém. Amém. Hoje, nos é revelado um grande mistério. O Criador do Universo purifica no Rio Jordão os nossos pecados. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus ao meu tempo. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, ó Rei do Universo. Senhor, quem não há de temer e glorificar o vosso nome, porque só vós sois santo. E todas as nações virão prostrar-se diante de vós, porque se manifestaram os vossos juízos. Glória ao Pai, ao Filho e aos queridos santo. Glória ao Píncipe, agora e sempre. Amém. Hoje, nos é revelado um grande mistério. Vós saberes o que sucedeu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus o mugiu com o Espírito Santo o poder, Jesus de Nazaré, que passou a ser fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Pai, até um bolo, Moisés e Egguna. Está to'química, contigo, contigo. O, E o louro todo. Você peut lhe dar uma cara devolha. Dá uma Cypackia, contigo, atribua em toda a Cidade da B senatorista. A Cidade da Cidade é grande. Veja, o que vai lá por. O que é que vai? Está tudo bem. Um grande ouro. Um chão e tudo. Está tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Como é que eu fiz o chão? Um chão, um chão. Não é um chão. Não é um chão. Não é um chão. O Senhor Jesus glorificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. E fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele o poder e a glória para sempre. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu Espírito se eleve em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do Seu braço e dispersou-o sobre eles. Derrubou os poderosos de Seus tronos e exaltou-os humildes. Aos famílios encheu de bens e aos ricos despedido de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como és no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Jesus amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo Seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele o poder e a glória para sempre. Oremos ao nosso Redentor, batizado por João Batista nas águas do Jordão e digamos Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Cristo serve a Deus, em quem o Pai põe toda a sua complacência. Enviai sobre nós o vosso Espírito. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Cristo, eleito de Deus, que não cabrais a cana já ferida, nem apagais a torcida que ainda fumega, tende compaixão de todos os que vos procuram de coração sincero. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Cristo, Filho de Deus, a quem o Pai escolheu como nova aliança e luz das nações, abrir pelo batismo os olhos dos que não têm fé. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Enviai sobre nós o vosso Espírito. Cristo, nossa esperança, que conduzis à luz da salvação os pobres que jazam nas estrelas, recebei no vosso reino os nossos irmãos defuntores. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Cristo, esta grande família, o vosso Espírito. Senhor, nós vos pedimos para todos nós, colaboradores, ouvintes, bem-feitores e voluntários, o vosso Espírito. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Pai nosso que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dá de hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, e sim por nós, perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe seguir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e omnipotente, que proclamares-te selenamente a Cristo, como o vosso amado filho, quando era batizado nas águas do seu Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive a reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 As águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. Mas confessas da águia não tem mais do que os olhos e o coração. Na tua grande pecareza, não permite que as águias imites, não te imperta que ganhas dizer. O teu sol, o meu amor sempre fica, nem sequer te darás essas dúvidas, que por certo não são um mortal. Mas tu crês que por trás de uma delas, continua a tua salva brilhar. Como as águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. Como as águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. O teu custo, o meu amor, ficareis, pois mais útil a igreja de ser. Como o príncipe, o mato de amor, que não mais que se possa fazer. No cremeiro serás, missionária, com a tua oração a juntar. A quem tem nesta missa de Cristo, a tarefa de evangelizar. E depois que na águia divida, em suas asas ao céu te levou. Mesmo ali, chuva o sol da trindade, para a chuva de roças flutou. Como as águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. Mas confesso as águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. Mas confesso as águias que rias voam, sim, é grande a tua aspiração. Mais do que os olhos e o coração. Mais do que os olhos e o limpo e o céu. A Rádio Maria é um dom de Deus. É lugar de oração. É a voz de um coração que ama sem limites. A Rádio Maria é a minha atria. A Rádio Maria é a presença de Nossa Senhora nas nossas viagens. Eu conheço o carro, mas ela é com o dia. Esta roupa está lavada. Esta, 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 ela precisa de ter. Lavada porque está muito manchada, em muitas manchas. Eu já pus ali a roupa para... Então esta roupa está lavada ou tens? Esta, 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 esta está toda, esta que eu vesti está toda em culpa. Porque é que eu vou danjar ela bem para lá. Aquela que estava molhada. E isso é para levar também para lá. Para lá, para, 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 para a Vila para não ver. Vamos fazer uma, 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 uma máquina. Máquina. Agora esta roupa tem de mim também para lá. Cuidado com os trepados. Para poder cortar o que está. Vais por aí. Vais por aí. A roupa que eu paradia, antes de deitar, não muda isso a mulher. Pois é, deitar. E o que está no muda. A roupa que está no fundo. O que está no fundo? A roupa que está no fundo. Mas não é? É. Estou. O que é que se passou? Não sei, acho que foi mal-regulhada. Está arregulhada demais já agora. Não sei o que é que se passa com essa coisa. Porque arrebentou e não... Acabou, se calhar acabou. Não sei, como é que ela se arremou se não se abriu a coisa. É porque arrebentou e dá um lá. Estava muito a perver. Se calhar tem que se comprar um saco novo. Acho que já não deve servir. Experimenta, abre lá. Põe lá para dentro para saber se ela está a entornar. A gente vai... 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 Amém. 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 Este saco é novo, foi comprado este ano já. O saco dura anos e anos. A água estava quente? Não é, a água estava quente. Os sacos é para pôr água quente. Os sacos é para pôr água quente, não é para pôr água fria. É porque o saco não presta? Porque lá se tem a ser outro melhor. A água está, não é? A água está. A água está. Pode pegar a água está. Pode pegar a água está. Pode pegar a água, pode pegar a água que eu algumas pessoas. Mas eu tenho cuidado, não é para que eu acho que você pode fazer. Rádio Maria Uma rádio católica em sua casa Rádio Maria 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 Rádio Maria